olha aqui ó esgoto passando em frente de casa olha esgoto é esgoto cheiro mau cheiro a prefeitura não dá jeito de vim arrumar isso aqui é uma vergonha olha aí esgoto aberto vazando vaza tudo para frente da casa acho que a prefeitura tem que vir dar uma olhada nisso aqui porque é brincadeira não sei quantos dias está vazando isso aqui na frente da casa aí ó aí não dá né colocaram terra aqui beleza ficou legal tampar os buracos mas o esgoto está vazando que adianta vai ficar cheiro na frente da casa é ruim né prefeito dá uma olhada aí pra nós aí santa lídia arno rinaldo da silva